Outro ponto importante, eu coloquei borda pãozinho, como vocês estão vendo isso aqui, ó. Se você tem borda pãozinho, se você tem um produto mais complexo, que você acha necessário colocar, como na minha estratégia fala, seu cardápio tem que ter uma visão de marketing na parada, então aquilo ali é marketing, ó. Mas não pode atrapalhar o meu volume. Lembra que tinha 4, 5 pizzas aqui, o pedido dele já saiu lá, já tá indo pra rua lá? Então por conta de uma borda dessa aqui, aquele pedido pode atrasar todo. Por quê? 4 pizzas foram rápidas. Chegou na borda pãozinho, se eu for fazer na hora, eu vou demorar muito tempo. E aí eu vou prender outras 3 pizzas que já poderiam estar no caminho do cliente, né? E se você optar por utilizar, você tem que fazer isso. Pré-aça e faz a quantidade estimada que você tem ali no horário de pico. Qual é o cuidado que tem que ter? Não perder essas bordas, né? Então você vai estudar o seu volume diário do pico que eu for pegando lá. Quando eu ver que tá acabando, eu já sinalizo pro cara aqui, ó, faz mais 5 borda pãozinho. Passou o horário de pico, aí vai o fluxo normal. Chega o pedido, você faz a borda pra não perder no final. Então...